Gê, troua, goiadeira, ebouro! Pedrinha miúdinha, pedrinha de aruanda, eee, lajedo, tão grande, tão grande de aruanda, eee, Pedrinha miúdinha de aruanda, eee, lajedo, tão grande, tão grande de aruanda, eee, Três pedras, três pedras dentro dessa aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena que nos alumia, A mais pequena que nos alumia, Pedrinha miúdinha de aruanda, eee, lajedo, tão grande, tão grande de aruanda, eee, Pedrinha miúdinha de aruanda, eee, lajedo, tão grande, tão grande de aruanda, eee, Três pedras, três pedras dentro dessa aldeia, uma é maior, outra é menor, a mais pequena que nos alumia, A mais pequena que nos alumia, Gê, troua, goiadeira!